Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, seja bem-vindo. Não sei como você está hoje. Eu estou absolutamente feliz, porque hoje, a última vez que eu olhei quantas visualizações havia para o 1964 Entre Armas e Livros do Brasil Paralelo, eles estavam muito próximos da marca dos 3 milhões. Então eu falei, nossa, que incrível, que legal! Quanto mais as pessoas atacaram, mais as pessoas foram lá assistir e conferir o trabalho brilhante com quem eles, mais uma vez, nos agraciaram. E muito movida por isso, eu estava lembrando hoje de manhã, eu estava lembrando de uma frase de um pensador que foi um filósofo, mas foi também um político. Então alguém muito perspicaz, não só em temas metafísicos, mas muito perspicaz, sobretudo em questões políticas. E em um dos seus ensaios, onde ele reflete sobre a censura, ele deixou a seguinte frase, que eu acho interessante, eu trouxe para vocês. Ele diz o seguinte, punir as inteligências acentua sua autoridade, e um escrito proibido é visto como uma centelha de verdade que paira acima dos que tentam pisoteá-la. Nada! Nenhuma outra frase, acho que se aplica tão bem ao que aconteceu com esse último documentário do Brasil Paralelo, né? Merecidamente estão recebendo muitos elogios, muitas visualizações, ainda não está nem 48 horas no ar e eles já chegaram aí, já bateram as 3 milhões de visualizações. Merecem todos os parabéns das pessoas que têm honestidade intelectual, porque o reconhecimento do trabalho do Brasil Paralelo não é uma questão de estar à direita ou de gostar, eventualmente, particularmente dos participantes ali, das pessoas que frequentemente contribuem para os documentários. É uma questão de honestidade intelectual, porque é um trabalho honesto, é um trabalho bem feito, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de não sonegar informação e insistir justamente em trazer à tona informações que viraram tabus no debate público brasileiro, né? Por isso que eu acho, assim, todas as oportunidades que eu tenho para elogiar, eu elogio, porque honestidade intelectual é um valor que a gente precisa aprender a cultivar no Brasil. É um valor sem o qual o debate público não avança. É um valor sem o qual as pessoas carecem de boas referências na hora de votar. Nem todas as pessoas têm tempo livre o suficiente para estudar, refinar o espírito, aprimorar o intelecto, certo? Nem todas as pessoas têm, as pessoas trabalham pra caramba, estão criando seus filhos, você entende? Nem todas as pessoas têm todo o tempo livre do mundo para oferecer aos seus concidadãos uma opinião fundamentada. E as pessoas que têm esse tempo livre, têm a obrigação moral de ter honestidade intelectual. E o que a gente vê no Brasil é o contrário, né? As pessoas, os intelectuais, que por meio das estruturas universitárias têm a garantia de subsistência para presentear, digamos, a sociedade com reflexões que ajudem a tomar boas decisões. Fazer o contrário, quer dizer, acabaram conosco, se votaram contra nós, aderindo a esse gramixismo predominante, né? Ao tal do marxismo cultural. Então, é algo impressionante. Todas as iniciativas de honestidade intelectual estão tendo de vir não só de fora da imprensa, mas também de fora da universidade. Essa frase, portanto, que é de Francis Bacon, que foi um filósofo e também um político, cabe perfeitamente ao Brasil paralelo. E ainda mais ao maior dos tabus da esquerda, que é Olavo de Carvalho. É impossível a gente não abordar em algum momento essa perseguição sistemática, banal, medíocre, idiota, mas concreta, né? E deve ser muito difícil de lidar com ela. A Olavo de Carvalho, que faz 30 anos tem oferecido as suas reflexões, percepções sobre o cenário político brasileiro. Ele é alguém que contribui há muito tempo, né? O Fernando Henrique disse aí no Manhattan Connection, acho que na virada do ano, que nunca tinha ouvido falar do Olavo de Carvalho. Mentira, é mentira. Eu ouvi falar pela primeira vez do Olavo de Carvalho no meu primeiro ano na faculdade de filosofia. Porque Olavo de Carvalho, para toda pessoa que algum dia na vida se interessou em abrir um livro de filosofia, foi estudar na biblioteca, conversou com pessoas que também se interessam por filosofia, ouviu falar em Olavo de Carvalho. É alguém que participa ativamente do debate público brasileiro há muito tempo. E das duas, uma, ou o Fernando Henrique mentiu, ou ele está absolutamente inconformado por ter sido eclipsado pelos jovens intelectuais, muitos deles ex-alunos do Olavo de Carvalho, que despontam, infelizmente, no cenário político atual do Brasil. É muito engraçado porque o Francis Bacon, que é autor dessa frase, punir as inteligências, acentua sua autoridade, e o escrito proibido é visto como uma centelha de verdade que paira acima dos que tentam pisoteá-la. É também o autor daquela cérebre, daquela cérebre forma, da fórmula, saber é poder. Ele tem uma versão política, ele diz saber é poder, porque na medida em que você tem o máximo de informações, você tem o máximo de controle. Então, a gente tem aí a máxima que explica o que é a tal da razão do Estado. A razão do Estado é todo o controle para o Estado, para que o Estado detenha todos os meios de ação. É o que isso marca a ascensão do Estado moderno, e a gente tem vivido isso hoje de maneira sufocante. Isso que ele enunciou ali, leitor de Maquiavel, ali no século XVI, a gente vive hoje de maneira sufocante. A tal ponto que algumas pessoas, elas simplesmente nem acham mais estranho isso. Algumas pessoas convivem, naturalizaram essa intenção de controle total por parte do Estado, contra nós, indivíduos. Mas tem também uma acepção, essa frase ele retoma, saber é poder, em suas reflexões sobre epistemologia e teoria da ciência, onde ele diz que a ciência pura é da ciência pura que brotam todas as aplicações possíveis. E por isso que se você quiser ter uma ciência pujante, é absolutamente necessário investimento na ciência pura, né? Eu estou aqui sendo um pouquinho anacrônica, mas a ideia é essa. O Francis Bacon, ele foi um dos grandes colaboradores para a gênese do conceito de tecnologia. Mas nessa sua colaboração, ele sempre deixou muito claro que o que ele chama de conhecimento de luz, ou seja, o conhecimento da ideia, é superior a todo tipo de ciência aplicada, porque a ciência aplicada emana da ciência pura, né? Bom, e ele, então, ele diz, né, ciência e potência recaem sobre o mesmo. Isso lá no novo órgão. E eu acho curioso que ele tenha, o autor de saber é poder, seja o autor também, dessa passagem que eu li sobre a censura, porque eu interpreto assim, bom, um saber proibido, ele adquire, então, que tipo de poder? O poder do fascínio, né? Quando você censura uma obra, as pessoas, a primeira impressão, elas dizem, bom, se censura, talvez traga uma verdade secreta, que ninguém deseja que nós tenhamos conhecimento, né? Então, nesse saber é poder, no que diz respeito à censura, eu interpretaria assim, é todo o saber proibido adquire o poder do fascínio, né? E foi isso que a esquerda, transformando, tentando transformar o Lavo de Carvalho num tabu, deu de presente pra ele. Eu acho que, no fundo, quando ele tem, por mais que deva ser muito chato lidar com todas as perseguições, certamente ele sabe disso, e deve dar boas risadas toda vez que ele se lembra, né? Eu acho que não tem nenhum, ninguém que trabalhe com filosofia no Brasil, que tenha vendido tantos livros quanto ele, que tenha tantos leitores, que tenha tantos seguidores, né? Não tem absolutamente nenhum pensador que tenha mais influência no campo do debate público, né? Então, você ter transformado ele num tabu, puxa vida, não adiantou nada, né? Da mesma maneira que toda censura, o 1964 do Brasil Paralelo, foi nada para as pessoas que desejavam assistir e ter acesso a essa verdade que nos foi negada por tanto tempo, né? Agora, existe um elemento, apesar de eu tentar ver um lado positivo, existe um elemento que eu acho muito grave nessa questão de transformar o Lavo de Carvalho num tabu, que eu acho muito grave, né? Outro dia, eu tava ali numa discussão, uma discussão, um diálogo tolo com um ex-aluno no Instagram, e ele, eu elogiando, provavelmente, acho que o trabalho do Brasil Paralelo, e ele disse, ah, não, eu não levo o Brasil Paralelo a sério porque o Lavo de Carvalho é um dos principais entrevistados e o Lavo de Carvalho não deve ser lavado a sério. É um menino ali de, sei lá, 25 anos, que não sabe absolutamente nada, que leu muito pouco, que tem pouco conhecimento, que não sabe nem usar pronome relativo, que ainda não aprendeu gramática, tem pretensões literárias, mas ainda não entendeu que sem domínio técnico, não chega lá. Então, assim, é uma pessoa com muitas deficiências, mas que se permite fazer uma... emitir um juízo como esse como se fosse algo simples e que os outros devessem engolir, né? E eu respondi pra ele, eu falei, olha, eu levo, ele é sério sim. Ou é porque eu sou uma idiota, ou é porque eu tenho, pelo menos, 20 anos de leitura séria nas costas, né? Não é muito 20 anos, mas é alguma coisa pra gente começar a sentir o gosto do que é liberdade. E, claro que o menino não respondeu, ficou por aquilo mesmo, a discussão, né? Mas por que eu acho tão grave essa perseguição ao Lauro de Carvalho, ainda que o mérito, o reconhecimento, seja, hoje em dia, proporcional a essa perseguição, né? Eu acho grave porque quando você... O que que significa uma cultura que persegue, que censura e que transforma um filósofo em tabu? O que que significa isso? Uma cultura onde o controle, os projetos de poder, os colunios políticos que se fazem em segredo, são... Tem muita força, né? E força onde? No meio editorial, no meio da imprensa, no meio político. Então, o fato de o Olavo de Carvalho ser um tabu, é... Claro, isso não é o problema dele, mas é um problema nosso, é um problema nosso muito grave. As pessoas que aceitam esse tabu e que não se dignam ao vir o que ele tá dizendo, a ler os seus... Ele tem uma obra publicada, você quer saber o que ele pensa? Lê, tá lá escrito, tá publicado, você pode consultar, né? Você quer entender como ele lida com filosofia? Oh, basta que você entenda o que foi a filosofia antiga. É um homem que trabalha dentro da tradição da filosofia antiga. Ele não está numa universidade, sendo pago pelo Estado, para oferecer cursos que vão ser impostos a pessoas que entram na universidade. É alguém que simplesmente abraçou a aventura do conhecimento e oferece os seus... os seus... os frutos que ele colheu nessa aventura às pessoas que o procuram por livre e espontânea vontade. É alguém que mantém um curso online que você pode participar ou não? Você pode assistir ou não? É alguém que não se impõe aos outros. Ele simplesmente estende a mão com seus conhecimentos para o próximo. E as pessoas que quiserem compartilhar disso têm nele uma referência, alguém que os ajude a estudar mais, ampliar a consciência. É esse o trabalho que ele faz. Se a gente for analisar concretamente qual tem sido a contribuição dele para o meio cultural brasileiro, é essa a contribuição. Ah, mas eu não gosto do que ele diz até ser secundário. O que ele está fazendo? É isso. E ele trabalha em plena conformidade com o ideal clássico de filosofia. E que ideal é esse? Aquele segundo qual, a partir do momento que você separa a vida filosófica da busca pelo conhecimento teórico, você está fora da filosofia. Você não entendeu nada. É melhor voltar lá e começar do começo. Se a tudo aquilo que você estuda não te ensina nada e tudo aquilo que você vive não alimente seu estudo, você não entendeu o que é filosofia. E qual é o valor dela no mundo? Qual é o valor dela no ocidente? Então, quem tem honestidade intelectual compreende muito bem de que maneira que ele trabalha e faz muito tempo, algumas décadas. Se gosta ou não do grupo, se está de acordo ou não com todos os elementos que ele agrega em sua filosofia, isso é outra história, isso é secundário. A questão é, o que nós devemos nos perguntar é, que tipo de cultura persegue, eleva tabu e engole essa desqualificação a um pensador? Que tipo de cultura faz isso? É uma cultura de escravos, é uma cultura de dominados, é uma cultura de pessoas que tem autores proibidos, livros proibidos, problemas proibidos, é uma pessoa, é uma cultura de indivíduos que perderam individualidade. Então, pelo amor de Deus, esse vídeo eu não estou fazendo de maneira nenhuma para as pessoas que reconhecem o talento desse professor, desse pensador, eu não estou fazendo para as pessoas que entendem a importância do filme do Brasil Paralelo, eu estou falando justamente para as pessoas que se recusam a entender o significado dessas contribuições para nós, são pessoas que desistiram de ser livres, desistiram de cultivar a própria consciência, desistiram de ter coragem, porque todo pensador que oferece aí o seu pensamento, veja, cabe a nós, a gente ouve, analisa, usufrui e está em frente, a gente tem que saber lidar com isso, as coisas mais duras que são ditas para nós, a gente tem que saber lidar com elas, se alguém diz a verdade para nós, ai meu Deus, essa verdade me dói, tá, doa quem doer, é verdade? Como a gente supera os problemas se eles não são revelados a nós? Então, quando a gente está se negando a olhar, a encarar, a enfrentar esses problemas que estão sendo compartilhados conosco, nós estamos, na verdade, recusando autonomia, recusando possibilidade da liberdade e recusando independência no juízo, tá? Então, se para você Olavo de Carvalho é um tabu, sinto te informar, o problema não é ele, o problema é você, certo? Bom, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau,